Vamos ao giro de notícias com as rápidas informações da nossa região, num oferecimento de laboratórios Hoffman, com vacinas para todas as idades, para você se proteger e proteger a sua família. Descubra a exclusividade do móvel sob medida da Benatimóveis, a sua casa do seu jeito. Posto Machado 2, M1 Card, peça já o seu cartão fidelidade, ganhe desconto na gasolina ou 20% na troca de óleo. Leal Consultório Clínico Veterinário, a clínica médica e cirúrgica para o seu pet. E Centro Comercial Vila, com lojas variadas e muitas opções para as suas compras. Vamos girar! A Fundação Municipal do Meio Ambiente de São João Batista, a FUMAB, está disponibilizando mudas nativas para doação gratuita à comunidade. Palmito, canha-aranha, canela, jacarandá, cedro e pê são algumas das variedades disponíveis. Os interessados devem se dirigir à sede administrativa da FUMAB, ao lado do Senai, de segunda a sexta, das 7h às 13h. Cada pessoa pode retirar até 10 mudas. A Fundação de Esportes e a Secretaria de Saúde de Porto Belo convidam para o passeio ciclístico Rosa e Azul, que acontece neste sábado, dia 25. Este é um evento dedicado a promover a conscientização e o apoio às campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, que abordam a luta contra o câncer de mama, colo do útero e próstata. A concentração está marcada para as 9h na Praia do Baixil, no centro de Porto Belo. E a Prefeitura de Bombinhas, por meio da Sala do Empreendedor, promove no dia 4 de dezembro, na segunda-feira, a palestra Boas Práticas na Manipulação de Alimentos. A palestra acontece na sede da AEMB, às 16h, com vagas limitadas. O objetivo do curso é atualizar os profissionais que realizam a manipulação dos alimentos nas questões referentes à higiene pessoal dos alimentos e do ambiente, de forma que seja garantida a entrega de um alimento seguro preconizado pela legislação vigente. A Prefeitura de Balneário Camboriú, por meio de uma força-tarefa comandada pela Contribuição para Custeio da Iluminação Pública COSIP, finalizou, nesta semana, a retirada de fiação obsoleta e inutilizada na Avenida Palestina. Ao todo, foram retirados mais de 10 quilômetros de fio inutilizados. A força-tarefa retornou no último mês pela Avenida Brasil, retirando 3 quilômetros de fios. E o próximo local será a Avenida do Estado. Os trabalhos ocorrem sempre às segundas e quartas-feiras, se não houver chuva. Nesta semana, a Câmara de Vereadores de Tijucas realizou a primeira audiência pública do ano. O debate foi destinado a esclarecer dúvidas acerca do projeto de lei complementar do Executivo, que propõe alterações significativas na carreira dos professores municipais. A audiência discutiu artigos que geraram divergência entre os profissionais da educação e a Prefeitura. Dentre as mudanças propostas pelo PL, a jornada de trabalho e o tempo de planejamento fora de aula, expressos no artigo 3, foram centrais nessa discussão. Por hoje é isso. Este foi o Giro de Notícias. As rápidas informações da nossa região, num oferecimento de Laboratórios Hoffman, Benatimóveis, Posto Machado 2, Leal Consultório Clínico Veterinário e Centro Comercial Vila. Música Música